Alô Zé Renata, você que está ouvindo a Zé Rádio neste momento, aqui estamos falando direto para a Oficina do Estudante em Campinas, aqui na Avenida Brasileira. E apresentando a minha expedição, o Oficina S.A., um quadro da nossa internação, onde nós conversamos aqui na Oficina do Estudante, com a participação dos alunos aqui na plateia e também, entoragindo com a gente, fazendo algumas perguntas. Os profissionais, os mais diversos setores, que atuam no mercado, para especializar as pessoas interessadas que estão vindo em casa pela internet e também aqui no Oficina do Estudante, o corpo que atua todas as profissionais. Hoje a gente recebe aqui no Oficina S.A. um profissional do Oficina do Estudante em Campinas, ele é graduado em Ciências Sociais pela Pública em Campinas, graduado também em Direito e vamos falar com ele sobre a profissão de quase os alunos de atuação, o chamado Científica Social. Você que está assistindo ao Oficina também, que está ouvindo pela Zéu Rádio, pode enviar para a Zéu Rádio e a galera está chegando agora aqui no trabalho também, só de participar do programa, fazendo as perguntas. O Prêmio é o Douglas Funga, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer em vê-lo mais uma vez. E estamos aqui na Zéu Rádio, através do rádio. O rádio de amor já tem muito a ver com o que você, com Ciências Sociais, com essa coisa de redação de fuga, formas como esse contato de pessoas noаю geralmente. O vídeo não é bastante, porque o rádio é popular, porque é um grupo geral do canal que explica se foi o dos instaltos sonhos de rádio no Brasil, o mundo que acolha, o É o carefulu, é o sentido social? Dizinho, o rádio é uma política, se diz que o projeto é uma idocinção, a gente tem uma Sensúcia do Brasil. O café 성alista e o Dr. E o Professor B cuzinho das Científicas Center na Pública, ele vai chamar lá em demander Bom, é o seguinte, o Instituto Social tem que chamar de três grandesidades, ele estuda Espírito, ele estuda Antologia, ele estuda Sociologia e Arbitragem, uma questão de classificação do Ministério do Brasil, você só conhece o tradicional, Sociologia, não conhece o Tecnologia, mas ele é o Instituto Social e tem que chamar de três grandesidades, o Instituto Social tem que chamar de três grandesidades, não é o que eu vejo, ele vai trabalhar com o Sorredo, com a Puglia, com a Presidência e Polícia, com a Puglia. O Instituto Social, 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 Eu sei... ... que você acha do que isso fala? Nabucodonos, gemeltos.. Essa noção... Se não tem a ser bem Корbê... Não precisa ser um amor de Deus. Mas a ciência política... E não precisa ser um amor... ... o que o que o governo falou... ... é o que ele fez. Como o que... ... é o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez por Deus? O que ele fez? O que ele fez? É um comentário que o que ele fez. O que ele fez? O que ele fez? E as redes sociais desconstruem este discurso. Então, nessa sociedade, se a gente chama paralela, é inserida a máxima estrada. E ela é uma paralela. E, principalmente, pela Nação Nacional Brasileira, da transcrição elitista, os internações brasileiras, que está mal, a favor, que é o nosso país, e o nosso social, que é o nosso país, que é o nosso país, nós, para cá, elites, e todos os problemas sociais para lá. E, entre um e outro, no nome dele, que jamais poderia ser ligado para uma concha. E, quando a gente ouve a mídia, especialmente a mídia é muito responsável por isso, né, por tratar brasileiros e situações diferentes como uma sociedade paralela. E, assim, quem vai nessa sociedade ambiental é uma menina que quer criar um país de paz de tudo. Quando a gente deixar de ir ao país via o Walt Disney e encarar com Nelson Reyes, porque, na realidade, a gente vai começar a ver que não existe uma sociedade sociedade paralela. Existe uma sociedade com muitas patologias sociológicas, ideopológicas e políticas que podem ser resolvidas com um simples discurso de muitos discursos que são vendidos para a gente. Sempre a gente percebe. Você quer ver? Eu vou ficar um exemplo aqui da ocupação do MST na Fazenda de Aras, que aconteceu há dois anos atrás. A mídia mostrava, assim, uma imagem de uma imagem do MST derrubando. Eu plantei meia dúzia de pé de Maranhão. A principal é de 7 mil e a mídia eu disse 5 mil. Não deu pra plantar. E eles chamaram os militantes do MST de invasores. O que a mídia não encontrou é que aquela fazenda de aras é da União desde mil anos atrás de anos. O verdadeiro invasor daquela fazenda é a empresa instalada. E a área invadida, a área produtiva, dentro dos critérios, tem que servir para a reforma agrária. É a área do pão. Tem que servir o pão brasileiro. E ali tem uma imprensa ganhando dinheiro nas custas que é do pão brasileiro. E a mídia não mostrou isso. Então, a sociologia, a ciência política, nomeadamente esses dois, eles servem como desconstruidor de discursos. Uma visão cartesiana, acho que quando você vai entender o funcionamento dos organismos, dos animais, você vai ver que serve bicho. Esse bicho é uma sociedade brasileira. Pra gente começar a ver o que é verdade, o que eu tinha, ter uma visão crítica e começar a fazer a transformação. Muito bem. Esse é o período do desnascimento, o serviço social. Pra terminar, nós já tivemos o intervalo aqui, do Fábio Aconteiro. Eu acho que você vai enxergar uma criografia. Pra você poder deixar uma indicação aqui para os ouvintes trazer no rádio, ou uma frase dentro desse contexto das ciências sociais. Tá bom? Eu deixo duas. Deixo duas. É... Tem uma leitura bastante atual de um autor cantar, chamado Zygmunt Bauman. Se vocês for clara por Bauman, com dois N de navio no final, vocês vão achar. Deixo a indicação de tempos líquidos. Mostra muito bem como a nossa sociedade tem se fragmentado, tem se desorientado e tem sido dominada por discursos que não são necessariamente os discursos que ela produz, mas que são produzidos por interesses terceiros. É um livro excelente, leve, uma leitura muito agradável e que é uma excelente introdução à sociologia. Então, tempos líquidos de Zygmunt Bauman. Tá? Tem também amor líquido, tem toda uma série. E, na antropologia, realmente, eu não sabia deixar de oferecer, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Darcy Ribeiro, fantástico antropólogo brasileiro, que fez uma leitura da formação nacional, que ela não é só linda, mas ela é técnica verdadeira, ela é competente e quem não conhece o Brasil, ou só conhece o Brasil pelas lentes da mídia, que geralmente é a visão editada, vai poder conhecer um Brasil de verdade lendo o povo brasileiro. tem também uma produção em DVD da cultura. E a frase que eu gostaria de deixar aqui é, na verdade, um trecho do que o Darcy Ribeiro falou sobre os índios do Brasil. O Darcy Ribeiro, ele disse assim, quando o português chegou aqui no Brasil, vendia muito feio porque ele chegou com um oficial educatório pra dizer que essa terra era dele, pra passar essa terra no papel. e quando o português chegou aqui, ele encontrou um índio que conhecia o nome de cada bichinho, de cada planta, de cada folha, sabia viver aqui, conhecia o Brasil, a cada ponto, e ele sabia viver num país tropical chamado Brasil. pro índio não tinha domingo, pro índio não tinha escola. Escola, trabalho, domingo, dia a dia, tava tudo numa coisa só. O índio sabia viver. Então, é mais do que uma frase, vou deixar uma reflexão. Nós precisamos buscar nos pavos tradicionais brasileiros e em toda a sociedade brasileira, nós precisamos buscar o nosso modo brasileiro de viver. Parar de importar e construir o nosso modo brasileiro de viver. Brasil tem muito a oferecer, é fantástico, é riquíssimo. O índio sabia muito bem disso, vivia aqui há mais de 200 mil anos, vivia bem com a natureza, e nós precisamos de encontro a esse modo de vida novamente. Então, fica aí da IC Ribeiro, e nos dá um muito obrigado. Valeu, muito obrigado pela entrevista, pela aula aqui na Zero Rádio, e a gente volta na próxima edição do Oficina SEA. Até a próxima.